É isso galera, voltando aqui ao canal do Lessa porque temos informações importantes, muitas notícias na sequência desta quarta-feira, já falando aqui agora do hotel. Hotel não, na verdade a gente está no Airbnb, que inclusive é bem próximo aqui ao Alfredo Giacone. Daqui não dá para ver o estádio, mas é mais ou menos 400, 500 metros daqui. Então a gente está bem localizado para ir amanhã tranquilo para o jogo, para facilitar a logística. E finalmente a gente chegou um pouquinho para poder descansar entre astros, porque tem muito trabalho, daqui a pouco tem live no Jornada, para quem está assistindo esse vídeo agora. E eu vou chegar agora com informações do provável time titular do Fluminense para enfrentar o Juventude nesse primeiro desafio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Mano Menezes armou um time hoje com muitas mudanças. Ontem à noite, hoje de manhã na verdade, eu já falei para vocês aqui no canal do Lessa que havia sim a possibilidade, a tendência é de que ele poupasse alguns jogadores para esse jogo, mas que era necessário aguardar o treino de hoje porque havia ainda algumas coisas a serem definidas, a comissão técnica bateu um papo com alguns jogadores e essas coisas foram definidas. A gente vai falar disso e também sobre a situação do André, porque surgiu uma nova informação agora. Então, como sempre, aquela moral, não quero demais lembrar porque tem muita gente que está assistindo e nem se liga de ir aqui no botãozinho do like, deixar o like, comentar também. E claro, verifique se você está inscrito aí no canal do Lessa para não esquecer de fortalecer aqui o nosso trabalho, que é muito importante, tá bom? Vamos então começar aqui, antes de falar do time, sobre a situação do André. O repórter André Hernan trouxe uma informação no programa dele no YouTube, falando sobre a possibilidade do Fulham fazer uma nova proposta pelo André. Vamos ver aí o que ele disse. Deixa eu dar uma informação boa aqui de um jogador que é de seleção, que se destacou e tal. O Fulham prepara uma oferta pelo volante André do Fluminense. Já estava esse papo de... estão olhando, estão olhando, agora eles vão vir definitivo. E o Fluminense espera essa oferta de 25 milhões de euros, que com bônus, atenção, com bônus, pode chegar a 30 milhões de euros. Então, é uma grana que, assim, eu conversei com gente do Fluminense, que me disse que eles estão de fato esperando essa oferta acontecer, e conversei com o entorno do jogador, que me disse que é inevitável essa oferta vai chegar, não tem como, é inevitável. Até me surpreende esse valor, viu? Me surpreende o valor, porque o André já não é mais tão jovenzinho assim. Obviamente que a passagem pela seleção... Mas é um jogador muito elogiado. Turbina, claro. Joga muita bola. Muito elogiado na Premier League. Os scouts da Premier League têm o André como um jogador ali, prateleira acima. Então, isso é uma coisa que a gente já imaginava que fosse acontecer, que pudesse acontecer. Saíram algumas informações dizendo que o Fulham iria investir no McTominay e do Manchester United, e aí iria desistir do André, que não iria mais fazer uma proposta, ou na melhor. Ou melhor dizendo, né? Responder a contraproposta do Fluminense. Porque o Fluminense fez uma contraproposta após a primeira oferta do Fulham, que foi aquela proposta de 25 milhões de euros que foi recusada. Então, agora, segundo o André Hernan, o clube inglês já prepara uma nova oferta dentro daquilo que o Fluminense pediu. Provavelmente, cerca de 30 milhões de euros, mais ou menos 180 milhões de reais pelo André, sendo que parte disso vai ser em bônus, variáveis. Pelo menos 5 milhões de euros, certamente, vai ser em forma de bônus e variáveis. Então, vamos esperar para ver se isso vai acontecer. Hoje o André não veio, aliás, ontem não veio aqui para Caxias do Sul. Será Desfalque, ficou no CT Clasfaxírio treinando. Então, de fato, convenhamos, não é uma situação muito normal, ainda mais para o André, que tem muita saúde. Se ele ficou no CT treinando, é porque, aparentemente, ele não tem limitações. E foi a informação que foi passada aqui para a gente hoje. Ele não está lesionado. Então, pode ser um sinal de que o Fluminense já está ciente de que vai receber essa nova proposta, essa nova oferta, e já está preparando o terreno para sair do André. Não estou dizendo isso como informação, gente, porque eu não tenho ainda essa informação confirmada. Mas é uma dedução que a gente pode fazer. É possível, num cenário que é o futebol. Não dá para descartar essa possibilidade. Se realmente eles forem, a gente vai mandar uma proposta amanhã, depois da manhã. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, vamos aguardar o desfecho disso, a evolução. E amanhã também, vamos ver, vou tentar apurar alguma coisa também, alguma novidade em relação a isso. E se amanhã o clube vai informar, vai dar alguma informação que justifique, de fato, essa ausência do André. Porque poupar para poupar, o André poderia estar aqui. Vários titulares estão aqui e estão poupados. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Se eu tiver alguma informação, vou trazer aqui para vocês. Galera, pedi aquela moral na KTO. Se você não está na KTO, grande parceiro aqui do Canal do Lessa, vai lá na KTO, por favor. Deixe lá o seu cadastro. KTO.com, não tem muito erro. São parcerias como essa que nos proporcionam, que nos dão a possibilidade de fazer coberturas em loco, como essa aqui. As viagens são caras, né? Não estou nem falando do cansaço físico e mental, mas a gente tem que investir, né? E é através dessas parcerias que a gente consegue recurso para fazer essas coberturas especiais para vocês. Então, se você puder fazer seu cadastro lá rapidinho e no seu primeiro depósito você vai ganhar 20% de bônus. Está pagando R$ 2,83 essa vitória do Fluminense. Juventude, por jogar em casa. Com leve favoritismo. Vitória é o empate do Flupagano em 37. Ambos os times marcaram aí no Alfredo Giacone 1,63, se eu não me engano. Então, você tem uma série de possibilidades na KTO. Vai lá, faz a sua fezinha para o jogo de amanhã, se você está confiante. E com isso também vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui, beleza? Para a gente fechar sobre o provável time titular do Fluminense, com muitas novidades. O time que treinou hoje aqui em Caxias do Sul, a última atividade do grupo antes desse jogo. O time foi a campo com Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Martinelli, Nonato e Marcelo de meio campo, hein? Lima, Serna e Cauã Elias. Foi esse o time do Fluminense que treinou aqui em Caxias do Sul. Ah, Alessa, pode mudar? Gente, sempre pode. Sempre pode. A gente faz o possível para apurar essa informação. E essa informação foi publicada, primeiramente, pelo jornalista Vene Casagrande. Depois, eu também, correndo atrás para apurar, eu confirmei e os times bateram. Também foi essa a escalação que eu recebi. Uma escalação bastante diferente. Não dá para dizer que é surpresa, porque, como falei para vocês, havia essa possibilidade, essa sinalização de que isso ocorreria. Acho que o Mano poderia preservar alguns jogadores. A Comissão Técnica entende que a sequência vai ser muito difícil nesse mês de agosto. Tem brasileiro, o clube ainda está em uma situação difícil. Copa do Brasil, Libertadores, tem muita coisa para acontecer. Então, a Comissão Técnica entende que tem que administrar isso. E acredita que esse time tem capacidade para conseguir um bom resultado aqui em Caxias do Sul. E levar a decisão para o Maracanã. Então, a conversa foi nesse sentido. Agora, a gente tem muita coisa diferente. O Nato voltando a ter, terá pela primeira vez nesse retorno a chance como titular. E o Marcelo desde o início, no meio de campo. E aí, a gente vai ter que observar como o Marcelo vai se comportar caso ele realmente comece o jogo ali. A dupla de zaga é muito, pô, mas tinha que escalar o Inácio. Zagueiro contratado, 12 milhões de reais. Eu acho que o Mano está apostando mais numa, não vou dizer hierarquia. Mas, tipo, os jogadores que já estavam aqui e como entraram bem, fizeram alguns bons jogos com ele, ele está dando uma sequência por merecimento. A hora que um sair, se lesionar, suspender e o Inácio entrar e for bem, acho que o Inácio vai ter uma sequência também. Mas essa é a decisão do Mano. Optou pela manutenção do Antônio Carlos e o Thiago Santos, que está voltando ao time. E aí, no ataque, Serna e o Lima. A tendência é que o Lima faça essa função mais aberto. Não necessariamente como um ponta clássico, mas caindo mais pelos lados, como ele fazia no Ceará. Com o Diniz, ele jogou muitas vezes, na maioria das vezes, sempre como volante. Então, o Lima se sente mais à vontade ali. É onde ele atua melhor, mais próximo ali da área. Vamos observar para ver qual vai ser o desempenho dele. E aí, o Mano não opta pelo, sei lá, o Isaac, por exemplo, já que vai poupar o Ares. Optou por escalar o Lima. Então, Cauã e Elias mantido, eu acho que é uma escalação que tem condições de ser competitiva. O time tem condições de ser competitivo. De ter uma boa atuação, uma atuação segura, suficiente para levar um bom resultado para o Rio de Janeiro. Agora, obviamente, é um time que não tem entrosamento devido. O Juventude está fazendo uma boa temporada. Não é uma equipe de bobeira. É uma equipe que tem qualidade. A gente vai falar mais sobre isso no pré-jogo. Então, assim, não vai ser fácil, vai ser complicado, mas o clube entende que o foco maior tem que estar no jogo contra o Bahia. O Fluminense precisa vencer esse jogo contra o Bahia num domingo de qualquer jeito. E por isso, a opção de preservar alguns desses jogadores. Essa é a visão da comissão técnica aqui no momento. Se é a melhor decisão ou não, a gente vai ter que aguardar para ver. Mas é isso. São as informações do treino de hoje aqui em Caxias do Sul. A qualquer momento, a gente volta com muito mais informações direto aqui no canal do Lessa. Galera, like, se inscrever aí no canal, aquele comentário de sempre. Um abraço, tamo junto. E a gente volta com informações e pré-jogo amanhã aqui no canal, como sempre. A partir das seis da manhã, tudo sobre esse jogão. Valeu!